O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a você, irmão. Glória a você, irmão. Uma grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parámos nestes tempos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram, assávamos e coméramos. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram-se. Uma terra era isso. Outras caíram entre espíritos e os espíritos cresceram e afogaram-nos. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Uma cem, outras cem, outras sessenta, outras trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe. Por que lhes falam parábolas? Jesus respondeu-lhe. Jesus respondeu-lhe. Porque a voz é dada a conhecer os mistérios do reino dos seres. Mas a eles, não. Pois aquele que tem, dá-se ar e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até um pouco que tem, estará tirado. É por isso que lhes falam parábolas. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neves se cumpre a profecia de Isaías que diz. Ouvindo, ouvireis, mas sem compreender. Olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Para não acontecer que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, Compreendendo com o coração, se convertam e eu os curo. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade, eu digo, muitos profetas injustos desejaram ver o que vós veem e não viram. E ouvir o que vós ouvir e não viram. Escutem, então, o que significa a parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a compreende, Vem o marido e a levada que foi semeada no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos. É o que ouve a palavra e a acorde de momento com alegria. Mas não tem raízes, né? Porque é inconstante. É o chegar à figuração ou à perseguição por causa da palavra. Sucumbe louco. Aquele que recebeu a semente em três filhos. É o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza Supocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. Este é o que ouve a palavra e produz Hora cem, hora sessenta, hora trinta por um. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Fareu ardes-nos, Amo. Está na glória. Leia-nos, Amo. Acabamos de ouvir a primeira das sete parábolas, o discurso de parágrafo, o terceiro discurso de Jesus, no Evangelho de Mateus. Sabemos que há cinco discursos. O chão da montanha, que nos dá a rei, do reino e dos céus. O discurso missionário, que meditávamos nos domínios passados, e que nos diz que esse reino tem que ser espalhado, pregado, despediado, até os últimos profissionais da Terra. O terceiro discurso, o discurso de parágrafo, que nos explica quais são os mecanismos de funcionamento, deve-se dizer, que é o reino de Deus. E depois o quarto discurso, o egreciado, que diz que como é que o reino de Deus se sinta uma comunidade onde há união, onde há comunhão de vida, de abertão, reconciliação. E por fim, o último discurso, o discurso dito escatológico, não é? Que fala das últimas coisas, como diz São Paulo na segunda leitura, não é? E desejamos ver as últimas coisas, desejamos ver chegar até o fim, o momento da glória, da glorificação. Então, nessa parágrafo, o semeador, há muita coisa que nos toca e que até podem nos provocar um pouco, não é? Ficamos um pouco perpétidos. Esse semeador é sempre uma coisa que me faz pensar. É um bom semeador? Foi um semeador assim, que semeia bom. Porque ele me parece que não tem cuidado da semente. E a semente é preciosa. Antigamente, era muito preciosa. A semente guardava, mesmo em tempo de fome, porque sabiam, os agricultores, que sem semente para semear, não havia outra colheita. Então, não havia, não haveria pau para sobreviver. Então, era guardada a custa de passar fome. Era muito precioso, mas este semeador semeia assim. De quatro partes da semente, três deita assim a toa. Uma parte na estrada, uma parte nas pernas, outra parte entre os picos, e só na quarta parte, que cai em ponta de mim. Então, qual é esse semeador? Essa parábola, o início pelo menos, é que Jesus tinha sido acusado de anunciar o reino de Deus. não, segundo uma lei de funcionamento normal, não é? Tinha sido acusado, era acusado pelos seus adversários, de falar a toa, e de se comportar também, de uma maneira ou não conforme, à lei de Deus. frequentar lá os pecadores, os republicanos, as prostitutas, pessoas que a maioria da gente considerava excluídas, condenadas. E diziam, não é assim que o reino de Deus vai se manifestar. Então, Jesus responde, o reino de Deus não funciona segundo o reino humano. Segundo a lei humana, o semeador devia cuidar muito bem, prestar atenção, porque a semente não caia no terreno inútil, tipo a estrada, tipo as verdes, tipo as... mas para Deus não é assim. Deus é um semeador pródigo. Pródigo quer dizer generoso, que não tem meditas, que não respeita a lei, as leis, da economia, que esparja, não é? Que seme o filho pródigo, mas esparja o dinheiro do pai, a riqueza do pai, sem medida. O semeador é Deus que semeia por toda a parte, mas que tem um olhar diferente do nosso olhar, onde nós já consideramos a situação, já está feita, já acabou, já não há esperança. Aquela pessoa que se comporta mal, que vive daquela maneira, não há esperança. acabou. Não vamos perder tempo daquela categoria de pessoas. Para Deus não é assim. Ele vê o coração, aprendemos aquela frase de Jesus. como o profeta Samuel, os homens têm as aparências, Deus vê o coração e Deus seme. Considerando também que esta semente tem uma capacidade maravilhosa de transformar de transformar o terreno humano em bom terreno. Normalmente, o terreno deve ser preparado antes de semear. Neste caso, não. No caso da parábola de Deus, no caso do Deus, semeador, não é assim. é a própria semente que transforma, que fecunda o terreno, que o torna apto a produzir. porque a própria semente é Jesus. A palavra de Deus quem é? É Jesus. E quando Jesus entra no coração de uma pessoa, mesmo que seja cheia de espinhos de pernas, que seja de dura como um chão ou um assado, a graça de Deus em Jesus transforma esta pessoa. e daí podem nascer maravilhosos e a semente produz horas 100, horas 60, horas 100 por um. E procuramos, podemos procurar exemplos, temos muitos, Salmão é origem. Nesta semana celebramos além de Salmão, a festa de São Camilo de Leves que fundou uma honra que cuida dos doentes, que caléia, que tem hospitais, que tem os médicos do mundo inteiro. Não vejo, sobretudo, o que é que fez este Salmão de Leves não era santo, era um verdadeiro de tudo. Vivia sem regra morada, vivia procurando prazeres, provocando litígios e brigas nos seus armígios, mas quando Jesus sentiu na sua vida, ficou transformado a que terrenos e guinos de pedras se tornou em Montenegro. E muitos outros exemplos de São Francisco de Assis e tantos outros. É o nosso semente, o nosso coração, porque esta é uma ocasião para nos perguntar. Esta semente que Deus espalha tão generosamente, cai em Montenegro, o caindo é um terreno que não está preparado, um terreno que se deixa, mesmo que não seja bom, perfeito, segundo os carros, mas que se deixa tocar pela graça de Deus e se deixa transformar. Este é o ponto. Então, convide para nos acolher, mesmo que estejamos numa situação de pecado, de desordem morar, devemos acolher esta palavra, a presença de Jesus, palavra de Deus. E ele depois vai nos inspirar, vai nos indicar o bom caminho e poderemos produzir frutos e não importa o passado. Eu sempre digo que Deus não tem memória, tem uma espécie de polícia de alçágio, esquece os teus pecados e entenda o dentro atrás, porque o que importa a Deus é o presente e o futuro, o presente e a conversão e o futuro que ele prepara para a nossa alegria e para estarmos juntos com ele. Quando me perguntaram se eu queria mudar de leituras, escolhendo as leituras do dia, quer dizer, de São Bento, eu disse, não, parece-me que essa palavra não é Deus, é ótima para falar de São Bento. São Bento foi um grande semeador, acho que o que sabemos que sabemos não é Deus, disse-me numa lábora que parecia como a lábora durante a guerra que acho que era assim, quantas lábias ficaram abandonadas e depois cresceu o capim, cresceram os espinhos e já não se reconheciam se era lábora ou se era mato sobre um velho mandioca ou um ovo. São Bento na Europa da Etatura e assim, a lábora destruída, invalida por povos que lutavam entre eles, que tinham destruído cidades, que tinham provocado grande desordem, era uma lábora que estava à espera, que desejava mesmo que não manifestasse, mas queria a palavra de Deus e São Bento que é Espírito Santo, o único que pode salvar, que pode transformar, que pode fecundar, que pode sanear esse terreno tão difícil é Jesus. Ele lançou sob a inspiração do Espírito Santo a sua proposta de vida na forma de sabedos, não é? Na forma comunitária, na forma de oração pôr de Deus no centro da vida, na forma de trabalho, ensinou também as pessoas a trabalhar, ensinou a caridade, ensinou o acudimento, numa época de bárbaros em que a vida humana não valia muito tempo. Então, foi um grande semeador que continuou depois com seus filhos e continua ainda hoje. E nós também devemos ser estes semeadores que semeiam com generosidade. Semear o quê? Semear no exemplo de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida de amor, de caridade. Semear a reconciliação, a reconciliação que é tão preciosa e tão necessária para as nossas famílias nesta semana, visitando as comunidades, celebrando a missa. Eu existo muito partindo da história do Salão de José, filho de Jacó, da necessidade das nossas famílias, que são como a família de Jacó, dos doze filhos e irmãos divididos entre eles por tanto ciúme, por ódio também, necessidade da reconciliação e do perdão. O perdão que é um grande medicamento que cura um coração ferido e que faz de nós verdadeiros operadores de paz. Então, festejando o Salvento é para nosso compromisso a imitar Salvento e Salvento naturalmente nos reina a Jesus. Para que possamos receber esta água que vem do céu e para mim esta água é o Espírito Santo. sem o Espírito Santo nem nascimento pode germinar nem a terra pode produzir, sem o Espírito Santo nada é possível, mas com o Espírito Santo é possível produzir tantos, muitos frutos do bem. Então, acolhamos o Espírito que o Senhor nos dá e com esta atitude interior agradecendo o Senhor pelos benefícios que nos procedemos durante este tempo desde que esta comunidade nasceu e nos acompanha também para crescer, para crescermos como comunidade, como família de irmãos e irmãs unidos em Cristo que manifesta o amor e a caridade de Deus. Assim seja. Assim seja. Tchau.